Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fudendo, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fujando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fujando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem fudendo, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem sentando, vem, 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 vem Vem, 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 Ven, 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 ven Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem se atando, vem Vem se atando Vem, 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 vem Vem, 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 vem,